E aí galera, beleza com vocês? Espero que sim. Vamos lá então para os sorteios dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. A gente vai sortear 4 pessoas entre 1456 e 1515. Boa sorte a todos. Vamos lá. Então vamos aqui para os ganhadores, 1494, vamos ver quem é. 1494, Pablo Gonçalves de Almeida Ferreira, parabéns Pablo, entre contato, você ganhou um jogo. Vamos ver agora o 1489. Yuri Batista, parabéns Yuri, ganhou o jogo também. 1495. E Charleston Souza, parabéns Charleston, também ganhou um jogo. 1490. E é o João Vitor de Castro. É isso aí então, 64, entre em contato com a gente para pegar o jogo, beleza? E é isso aí galera, entra lá no site, aproveita o frete grátis, frete grátis real, os preços estão bons, compra a sua skin, beleza? Beleza? Avisa para os seus amigos que ainda não tem. E é isso aí. Falou, tchau, tchau.